A diretora-presidente da Fundação de Turismo, Nilde Brum, o Governo do Estado participa de dois importantes eventos internacionais de turismo, um em Bogotá, na Colômbia, outro em Lisboa, Portugal. Nilde, qual a importância da participação do Governo do Estado, através da Fundação de Turismo, nesses eventos, e qual o objetivo dessa participação? Bom dia, é um prazer tê-la neste ano de 2012 aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, que conversando sobre turismo, acho que é uma atividade tão importante para o nosso Brasil, não só o Mato Grosso do Sul, mas é uma atividade econômica extremamente importante, geradora de emprego e renda, e quanto mais pudermos disseminar e fazer com que essa realidade chegue às pessoas, é melhor. Bom, nós temos trabalhado, Sérgio, Marcos, na realidade, vários eventos ao longo do ano. Agora, essa semana, nós estamos em dois eventos internacionais, mas tem alguns eventos nacionais também já começando. Inclusive, semana que vem, nós vamos estar em Curitiba, fazendo um treinamento para 600 operadoras e agentes de turismo, falando de Mato Grosso do Sul, e nesse caso especificamente Bonito e Pantanal, porque é uma parceria com o Trem do Pantanal, até para continuar esse trabalho que a gente tem feito de fortalecer o Trem do Pantanal. Então, é um trabalho muito direcionado, específico, e que os técnicos vão para treinar esses agentes de viagem. Então, nós continuamos fazendo isso. E os eventos internacionais fazem parte dessa estratégia de promoção do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem não é visto, não é lembrado. E nós precisamos estar lá, e a gente tem percebido gradativamente, e assim, nós temos uma dificuldade aí, não Mato Grosso do Sul, mas o Brasil, em relação à pesquisa. A gente tem dificuldade de ter essas informações de uma forma mais rápida, e que ela chega de forma mais concisa e científica nas nossas mãos. Mas nós temos conversado muito com os empresários, a gente tem recebido muito feedback desses empresários, e a gente consegue perceber claramente o aumento significativo que está tendo de participação de estrangeiros em Mato Grosso do Sul, a vinda dessas pessoas para cá. Eu tive a oportunidade de janeiro estar em um treche na Holanda, de uma grande feira, que chamava Cuntber, e ela é uma feira, eu não tinha ido ainda, mas o Estado já era a segunda vez que nós estávamos participando, e para a minha surpresa, e eu geralmente vou para fazer esse olhar mais crítico, as três maiores operadoras da Holanda, a de José, a Fox, e uma outra, que ela tem o nome, a Charles String, uma coisa assim, essas três operadoras, que são as maiores, só para você ter ideia, de José, o stand dela, acho que dava dez stands do Brasil na feira, a dimensão do tamanho, da força, da potência dessa operadora. O Mato Grosso do Sul está lá, no catálogo dela, vendendo Foz Bonito, Pantanal, e Pantanal Sul, quer dizer, por que que está? Porque nós temos olhos bonitos? Claro que não, né? Mas porque Mato Grosso do Sul já faz diferença no mercado brasileiro para o exterior, senão essas operadoras não estariam vendendo. São grandes operadoras e elas visam lucro, né? E visando lucro, elas só colocam no catálogo delas aquilo que realmente dá retorno financeiro para elas. Então, esse é o objetivo, essa é a força maior que nos move de cada vez estar presente nessas feiras, vender no Mato Grosso do Sul e o retorno está sendo claro. E é uma luta diária, não é? É uma luta diária. Mostrar o Mato Grosso do Sul para que a pessoa realmente conheça e tenha vontade de vir aqui. Porque registrou-se em janeiro agora, através do Banco Central, 661 milhões de dólares com turismo, né? Ou seja, um pedaço disso aqui tem que vir para o Mato Grosso do Sul, né? A gente tem tido essa... apesar de ainda precário e o Ministério do Turismo está investindo na parte de números, a gente tem uma pesquisa mais consistente. Mas o que nós temos hoje já de levantamento, a gente faz muito através da ficha nacional de registro de hóspedes, né? Aquela ficha que cada um de nós preenchemos nos hotéis. E através dela que nós fazemos, e claro, a gente trabalha muito com projeção em cima disso, através da quantidade de leitos que Mato Grosso do Sul tem, cada destino tem, enfim. E isso mostra claramente o quanto é crescente a vinda de turista para Mato Grosso do Sul. E claro, eles gastam em torno de 150, 200 reais dia, né? Considerando hotel, passeio, alimentação, é mais ou menos essa média por sua pessoa. Então, aí você multiplica isso, está dando hoje em torno de 1 milhão e 400 mil pessoas circulando em Mato Grosso do Sul durante o ano. Então, faz essa multiplicação. E a gente começa a chegar a números bastante significativos financeiramente. Sem contar que isso gera impostos, né? Para os municípios, gera para o Estado e, consequentemente, traz benefícios para a comunidade. Então, e o governador André Putinelli enxerga isso com muita clareza, né? E toda vez que eu levo as planilhas, porque a gente faz uma programação semestral, eu não trabalho a toque de caixa, não. Eu, no final do ano, já fiz toda a programação até junho das feiras nacionais e das feiras internacionais. Nós estaremos participando agora de 12 internacionais e de mais 14 nacionais, só no primeiro semestre. Então, você imagina a quantidade de informação que chega para essas pessoas. E nós estamos tendo um pedido muito grande também, Marcos e Sérgio, de que, principalmente do empresário de Mato Grosso do Sul, que a gente participe daquelas feiras, não necessariamente feiras de turismo, como nós já participamos, da feira do automóvel, da feira imobiliária, né? E nós participamos de uma feira de cerâmica, que aconteceu no Espírito Santo, e a imprensa disse, né, de bobo não tem nada. Quer dizer, Mato Grosso do Sul está presente numa feira de cerâmica, onde o consumidor está aí. São pessoas formadoras de opinião e são consumidoras. O Nilde, você falou aí da questão do, você abordou o trem do Pantanal. Eu participei da primeira viagem, também não tive coragem de participar de uma segunda viagem, eu achei uma viagem totalmente desconfortável do trem do Pantanal, de Campo Grande para Miranda. O que é possível melhorar no trem do Pantanal, inclusive no percurso, porque eu achei um percurso que não tem muito a ver com o Pantanal, porque quando começa o Pantanal, o trem para. O que é possível fazer, o que é que está sendo programado em se fazer, em termos de melhorar o trem do Pantanal, para atrair esse pessoal, ou então para atrair, para trazer pela segunda ou terceira vez o pessoal que vai utilizar o trem do Pantanal? Nossa, Sérgio, primeiro acho que você participou de uma viagem que realmente foi com a vinda do presidente. É, foi. Foi realmente um tumulto, o ar-condicionado não deu conta, enfim, teve vários, né? Era quase que uma viagem experimental mesmo, e aí você ficou traumatizado. Mas você acha que precisa fazer novamente, porque melhorou muito, inclusive a questão de máquina, de ar-condicionado, de entretenimento dentro dos vagões. A empresa investiu muito nisso, naquele espaço, naquele percurso, onde tem pouca atratividade. Ela cria e criou atrativos dentro do vagão, com entretenimentos para as pessoas que estão dentro do vagão. E chega aqui da UANA, uma viagem a Campo Grande aqui da UANA, chega aqui da UANA, tem almoço, tem passeios, tem o artesanato, tem a aldeia indígena que tem ali do lado da estação um espaço específico. Então, as pessoas fazem todo um contexto. Tem uma parada em Piraputanga, que deu um contexto diferenciado para aquela comunidade. Eles vendem, eles comercializam, estão todos felizes com isso, porque chegam ali, cem, cento e poucas pessoas de uma vez, e consumem tudo que eles colocam lá para comercializar. Então, fez um diferencial para aquela comunidade. E depois ele segue até Miranda. Campo Grande e Miranda já é área pantaneira, mas ele não passa dentro do Pantanal. Consegue ver alguns bichos, mas a gente não vende o produto trem do Pantanal como o atrativo externo. A gente vende o equipamento trem do Pantanal. Esse é o diferencial. E quando a gente faz, como eu disse agora, a gente faz um treinamento, como nós estamos fazendo, em parceria com a empresa que comercializa o trem. Em Curitiba, nós devemos fazer dois treinamentos esse ano. Agora, para 600 agentes de viagem, eles vão colocar dentro dos vagões que eles têm lá em Curitiba 150 agentes em cada vagão e nós vamos entrar e vamos fazer toda a capacitação dizendo o que é Mato Grosso do Sul, o que tem, como que o trem funciona. E aí tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser realista, não pode vender, fazer uma propaganda enganosa. E esse tem sido um grande diferencial, porque ele usa o trem como um processo ou um produto dentro de um roteiro integrado. Está acontecendo muito, Sérgio, as pessoas estavam reclamando, ah, mas é muito longe, é muito distante, daqui a Miranda, é o dia inteiro. Então, está usando muito, muito, hoje a empresa está vendendo muito. Campo Grande, aqui da UANA, aqui da UANA, eles pegam a van, vão para Bonito, Bonito, fazem Miranda e retornam de carro. Tem outros fazendo Bonito, Pantanal, vem aqui da UANA, faz o Pantanal de aqui da UANA e vão de trem até Miranda e retornam. Outros pegam em Miranda, vêm aqui da UANA e terminam de carro. Então, está tendo várias alternativas. Anteontem, o Estilo estava até conversando com o proprietário do trem, a gente conversando sobre algumas estratégias e ele está analisando, já para esse ano, provavelmente até algumas mudanças em referência a esses trechos, considerando essa demanda que está tendo, uma demanda de um trecho menor para poder inserir no processo de um roteiro integrado. Nilde, você falou a respeito de empresário, e nós sabemos do trabalho do governo do Estado com relação ao turismo. Mas a gente sentia que é, de um lado, o governo tentando mostrar Mato Grosso do Sul, o Pantanal, o Bonito, do outro lado, o empresário trabalhando contra. E aí eu vou dizer o porquê trabalhando contra. Com relação aos valores, as pessoas chegavam no Mato Grosso do Sul e se assustavam, na hora de se hospedar, às vezes na hora até de um restaurante. Hoje, o empresário está trabalhando ao lado do governo do Estado, em parceria com o governo do Estado, ou seja, hoje já se tornou um pouco mais barato os passeios aqui no nosso Estado? Marcos, essa é uma luta constante, né? Porque, de um lado, é institucionalmente o Estado fazendo a promoção e a divulgação dos nossos tapetes, que esse é o nosso papel, que é promover e divulgar, e a outra contraparte é o empresariado comercializando esses roteiros. Nós não temos, o governo não tem ferramenta para comercializar, quem tem é o empresário. E por isso a gente tem conversado muito com eles, e mais do que isso, nós estamos tentando não, levando realmente esses empresários, anteriormente até era mais difícil, no final do ano deu uma diminuída e agora a gente está começando a intensificar de novo a presença desses empresários nesses eventos. Porque eu tenho dito a eles, nessas feiras, e eu senti essa dificuldade muito nessa de Utrecht que eu fui, que estava só o governo do Estado. Tinha operadoras, tinha uma operadora que ela, a gente chama de encamin, que é aquela grande operadora que tem os contatos com o exterior e faz o trabalho em Mato Grosso do Sul. E daqui ela distribui, em Mato Grosso do Sul não, no Brasil, e aí ela distribui para os destinos dentro do Brasil. Então tinha um encamin do nosso lado e nós pegamos essa operadora e fizemos, ela atendeu vários pacotes para Mato Grosso do Sul, porque nós não tínhamos nenhum empresário em nosso lado. Então eu tenho dito isso para eles, a presença deles é muito importante. Em relação ao preço, o que a gente tem percebido? E a gente ouvia muito mais há três, quatro anos atrás, ah, Mato Grosso é caro, eu não vou porque é caro. E essa fala era muito forte. A gente tem percebido que isso tem diminuído bastante, até porque o que nós temos dito para as pessoas? E a grande reclamação geralmente era sobre bonito, que bonito é caro. De Pantanal, muito pouco dizia que era caro. Assim, a gente praticamente não ouvia dizer que o Pantanal era caro. Mas de bonito as pessoas reclamavam muito, principalmente o Sul Mato Grossoense, que bonito é caro, bonito é caro. E isso estava ficando, estava ficando uma coisa, né, assim, até... O carimbo, né? É, carimbado, né? Bonito estava ficando carimbado como um destino caro. E a gente tem percebido que isso tem diminuído por quê? Primeiro, em cima de todo esse trabalho que a gente está fazendo, a presença do empresário, entendendo que realmente não adianta, quando tem um evento subir o preço e tem que trabalhar com o preço médio dele. Tem que ter preço de baixa temporada, porque nós temos a sazonalidade que acontece nesses destinos. Mas também a gente tem dito, olha, bonito, as pessoas geralmente pegam os tops e falam que aquilo é caro. E aí generaliza. Bonito é como qualquer outro destino. Se você vai para uma praia, lá tem hotel de cinco estrelas com o trem pousadas. E você fica conforme o que a tua economia, o teu bolso permite. Isso não significa que você não tem qualidade. Pelo contrário. De pequenas pousadas a grandes hotéis de bonito, como os atrativos também, todos eles oferecem qualidade. Uns oferecem uma quantidade de serviço maior que o outro e por isso ele é mais caro. Ele exige um investimento maior, como uma descida de rapel, um dos atrativos que tem bonito, que não dá, o investimento que ele tem é muito alto em questão de segurança, que é fortíssimo e ele tem que primar por essa segurança. Então, claro que é um produto mais caro, mas a pessoa pode fazer passeios, tanto bonito, tanto quanto, com preço extremamente acessível. Então, a gente tem dito isso e as pessoas têm percebido. Bonito tem mais de 40 atrativos, quer dizer, tem atrativo para todos os gostos. Basta a pessoa ter essa informação, é só entrar na internet que ali tem todas as informações possíveis e a partir daí montar o seu roteiro junto com um agente, um guia de turismo que é essencial para fazer os passeios em Bonito. Bom, Nilson, essa forte presença de Mato Grosso do Sul, principalmente no exterior, na participação desses grandes eventos que você acaba de mencionar, termina atraindo para o Estado muitos turistas. Vem o bom turista e vem o turista porcaria também. O que a exploração sexual, o tráfico e tal, o que o plano, o projeto, o que a sua superintendência tem para exatamente proporcionar a filtragem desses turistas? Bom, primeiro, Sérgio, é que a gente tem um trabalho muito forte com o Consex, que é o Conselho de Proteção à Criança e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dentro da Fundação de Turismo, eu tenho uma pessoa, um técnico da área, especialista na área, só para fazer trabalhos voltados para esse segmento. A gente tem feito um trabalho muito forte com os empresários. O empresário tem que denunciar. Ele não pode aceitar que uma pessoa que vem para o nosso Estado, que usa o equipamento dele para explorar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ele não pode aceitar uma pessoa dessa dentro do seu empreendimento. Primeiro, primeiro, é turista. Eu quero te parabenizar, porque você não falou de turismo sexual, porque turismo sexual não existe. Existe exploração de crianças e adolescentes. Isso em todas as áreas e em todo o setor. Quando a gente fala aqui de turismo sexual, a gente está dizendo e concordando que isso é possível de acontecer. E nós não podemos concordar com isso. A pessoa que vem para cá, e eu tenho falado isso de forma bastante incisiva com o empresariado, que a pessoa que vem para cá, que usa os nossos equipamentos para abusar das nossas crianças, isso não é turista, isso é bandido. Ele tem que ser tratado tanto como qual. E aí a gente tem um trabalho muito forte com a Secretaria de Segurança, nós temos um trabalho muito forte com a Decartes, a Delegacia de Proteção ao Turista, nós temos um trabalho muito forte com alguns empresários, para que eles possam, essa denúncia possa chegar até nós. E chegando até nós, nós apuramos e nós vamos atrás. Claro que não a Fundação de Turismo, mas os órgãos competentes para combater esse tipo de crime. Isso é muito importante, não é, Sérgio? Principalmente aqui no nosso estado, ter esse trabalho voltado para o combate à exploração sexual praticada contra crianças e adolescentes. Principalmente, Marcos, esses grandes eventos. Tivemos agora, recentemente, o Carnaval. E a grande tendência é que, principalmente no Carnaval, as pessoas aproveitam todo mundo na folia, não estão focadas. Então, esse foco a gente tem, a gente tem primado por ele, para garantir que... Claro que, infelizmente, Sérgio, tem os bandidos, eles vêm, tentam ludibriar de alguma forma. Você não consegue evitar, mas pelo menos controlar. Mas controlar e combater. A gente combate com imensa mesmo essa questão. Viu, saiu um levantamento, uma pesquisa com relação a hotéis, motéis e pousadas em todo o Brasil. E aí, segundo a informação, mais de 80% foi avaliado como precário. Isso é preocupante? É de baixa qualidade, eles colocam lá. É um levantamento que o IBGE fez. Nós assintamos, até vou colocar a equipe agora, para levantar essas informações, para a gente ter uma informação mais... Sobre o nosso estado. Sobre o nosso estado, uma informação mais realista do nosso trabalho, porque geralmente eles fazem nos grandes centros, esses levantamentos, apesar que cita, tem algumas informações sobre Campo Grande. Ele até coloca Campo Grande hoje com 5.800 leitos. Para nós, para a fundação, a gente tem em torno de 5.500 leitos. Tem aí alguns empreendimentos que estão construindo, o levantamento que a gente fez junto à prefeitura. Outros estão ampliando, então a gente tem uma perspectiva de aumento. Mas, assim, no que a gente tem, no geral de informações, são hotéis de qualidade, podemos classificar talvez como excelente, mas uma qualidade boa. De serviço, de produto, eles estão investindo. Nós temos vários empreendimentos aí que investiram, trocaram todo o enxoval, trocaram todas as camas. Isso é investimento na infraestrutura para garantir essa qualidade. A gente tem percebido isso, tem conversado com os empresários. A BIH tem feito esse trabalho também de acompanhamento junto aos empresários da hotelaria. E agora nós estamos fazendo um levantamento mais minucioso disso, Marcos, para que a gente possa acompanhar. Porque se realmente se concretizar, sem dúvida nenhuma, é preocupante. Porque não basta você ir lá fora, divulgar, promover. O cliente chega aqui e aí recebe um produto de má qualidade. Eu não quero afirmar e não posso afirmar, porque é um trabalho que não foi feito pela Fundação de Turismo, mas pelo IBGE. Nós vamos levantar essas informações para que a gente possa, e se isso se concretizar, certamente nós vamos fazer uma ação. Até porque hoje, pela Lei Nacional do Turismo, é obrigatório o cadastramento desses empreendimentos na Fundação de Turismo. E a partir do momento que eles vão se cadastrando, a gente vai primando por essa exigência. E eu digo, com relação, a última vez que você esteve aqui, nós falamos a respeito do Parada Legal, né? Como é que está esse projeto? Já está em funcionamento? Daqui para Corumbá, em quantos locais a pessoa pode parar? Como é que está esse trabalho? Na realidade, ele está indo muito, ainda devagar. Nós fizemos a primeira fase, porque nós estamos dependendo na liberação do recurso da segunda fase do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, ano passado, passou por dificuldades imensas, com troca de ministro, enfim, com tudo que o Brasil acompanhou. E a gente está tendo essa paciência de aguardar. Nós acreditamos que ainda nesse primeiro semestre eles liberam. A primeira parcela que foi liberada, nós fizemos todo o trabalho que estava previsto, que era o diagnóstico, o plano de ação com esses empreendimentos. Fizemos até um pouco a mais, porque nós colocamos a pessoa de saneamento, já está visitando os empreendimentos. Mesmo a gente estando sem esse recurso, nós estamos assumindo isso, porque a questão da água é muito séria. Algumas ações, inclusive, a gente está tomando com apoio das empresas de abastecimento de água, para garantir a qualidade da água nesses empreendimentos. Tem alguns lugares bastante comprometidos. Então, nós estamos continuando lento, porque nós estamos fazendo muito com recurso próprio. de ir, de fazer o diagnóstico. Aí eu faço a rodada com as empresas afins dos serviços que nós estamos com dificuldade. Tem tido uma aceitação muito grande dessas empresas para nos ajudar a resolver o problema, principalmente na questão da água e do lixo. E aí a gente faz um trabalho com as prefeituras, recolhimento de lixo, destinação desse lixo. Então, esse trabalho a gente tem feito. Mas eu tenho mantido contato, assim, diário não, mas constante com esses empresários, até pedindo a compreensão deles, para que a gente, assim que receber a segunda parcela do Ministério, aí nós vamos acelerar. Acelerar na capacitação, acelerar no portal que nós vamos criar, e no guia impresso, para que a gente já possa começar a divulgar quais são esses empreendimentos. Bem, faltando dois minutos para as oito horas, nós podemos dizer que Mato Grosso do Sul, hoje, é a vontade do turista internacional, até do próprio turista brasileiro, em conhecer o Pantanal, conhecer o Bonito, conhecer, na verdade, o Mato Grosso do Sul, que, claro, nós não temos só Pantanal e Bonito, nós temos outras cidades. Podemos até falar em Costa Rica, que pouca gente conhece, não, mas que tem, é um lugar muito bonito, que é, ó, e vou dizer, porque eu conheço, ainda falta hotel, estão construindo um excelente hotel agora, não sei, acredito que em 2012 ainda fique pronto. Nós podemos dizer que o turista brasileiro e o turista internacional, agora, vê Mato Grosso do Sul com outros olhos e tem interesse em conhecer o nosso estado? É, eu acho que isso já mudou bastante, quer dizer, a gente está conseguindo colocar isso na vontade do turista, o que nós queremos é botar na pauta do viajante Mato Grosso do Sul. É isso que nós queremos, esse é o nosso foco, né? Colocar na pauta do brasileiro e na pauta do estrangeiro Mato Grosso do Sul. Eu quero ir lá, eu quero conhecer porque eu vi, eu assisti, enfim, a gente ter essa vontade do turista de conhecer. Ter aumentado significativamente, claro que cada mercado é um mercado, por exemplo, a gente tem trabalhado muito Bolívia e Paraguai, eles querem bonito, ponto, né? Porque, não, nós temos Paraguai, o Chaco, né, enfim, eles não querem, eles querem bonito e ponto. Então, quando a gente vai tanto para Bolívia e Paraguai, a gente for, claro que a gente termina apresentando o Pantanal, porque é um ícone, é um produto forte, e a gente apresenta, enfim, né? Mas eles têm pedido muito bonito. Quando você vai para a Europa, aí já é mais generalizado, com o Pantanal puxando a fila, né? O Pantanal é muito forte para o europeu, para o norte-americano, mas bonito também termina ganhando um espaço significativo. Então, eu não tenho dúvida disso, acho que o que não pode é a gente parar, né, o processo, tem que continuar, a gente tem que estar aguçando à vontade, mesmo alguns países europeus com dificuldade, como é a casa de Portugal, nós estamos lá essa semana, mas nós não podemos deixar de estar, porque é uma vitrine mundial, e sendo vitrine, Mato Grosso do Sul tem que estar lá. Esse é o entendimento do governador, esse é o nosso entendimento, a gente tem conversado muito sobre isso, os empresários entendem que isso é importante também. Nós estamos revendo algumas coisas de participação a nível nacional, porque no mercado nacional nós podemos fazer outras atividades, como, por exemplo, fazer uma promoção solo de Mato Grosso do Sul em alguns mercados. Nós já vamos fazer esse semestre em quatro mercados diferentes, como também nós vamos fazer a BIT, que é a Bolsa Internacional de Turismo, em junho, trazendo aí em torno de 50 operadoras internacionais, só para jornalistas internacionais, para conhecer Mato Grosso do Sul e fazer uma grande rodada de negócios com os nossos empresários. Então, 2012 promete? Promete ter muitas coisas boas aí para o turismo de Mato Grosso do Sul. Conversamos com a diretora-presidente da Fundação de Turismo, Nilde Brum. Obrigado pela sua presença aqui no Tribuna Livre. Obrigada, estou à disposição de vocês, qualquer informação, por favor, pode contar conosco. Obrigado. 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 Obrigado.